O que esperar da Black Friday 2022? Oi gente, eu sou a Ana e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o que esperar da Black Friday 2022, principalmente na Amazon, principalmente para quem quer comprar livros e leitores digitais como o Kindle. Só para explicar direitinho sobre essa data, né, a Black Friday é uma campanha que acontece todo ano, onde as lojas oferecem produtos com desconto, como se fosse uma queima de estoque, e ela geralmente acontece na última sexta-feira de novembro, que este ano vai cair no dia 25. Mas muitas dessas lojas adiantam as ofertas, principalmente lojas online, como a Amazon, Submarino, é o chamado Esquenta Black Friday, então é bom já ficar de olho nos sites a partir do começo de novembro, porque com certeza irão pintar descontos com antecedência. Eu vou deixar esse link do site para vocês, onde tem oito dicas para aproveitar as promoções, algumas eu vou falar aqui, mas todas as oito dicas estão reunidas nesse post. Um exemplo é, faça uma lista das coisas que você quer comprar, a chamada Wishlist, porque isso vai te ajudar a se organizar melhor e procurar o melhor preço. Escolha sites seguros para comprar se você for fazer as compras online, coisas assim. Então acessa o link e dá uma olhadinha nessas dicas, que vão fazer a diferença para você que quer fazer compras nessa Black Friday. Voltando às ofertas da Amazon, uma das promoções que mais costumam chegar com antecedência é o Kindle Unlimited, que é o serviço de assinatura de e-books da Amazon. Vou deixar o link na descrição para vocês conhecerem. E é muito legal, tem milhares de e-books para ler nessa assinatura. Vale a pena para quem gosta de ler bastante, porque nunca falta opção. Geralmente a promoção é uma assinatura de três meses por R$ 1,99. Às vezes nos primeiros dias é só para novos assinantes e depois eles abrem para todo mundo. Então tem que ficar de olho, me acompanha nas redes do Literatura Policial, que é por lá que eu divulgo todas essas atualizações, no twitter.com.br literapolicial e no instagram.com.br literaturapolicial. Todo ano eu fico de olho nessa época para passar para vocês as promoções que valem a pena. Bom, eu diria para quem está de olho em produtos nessa Black Friday, que já comece a investigar os valores, porque tem loja que aumenta bastante os preços antes do final de novembro. Aí quando chega no dia das promoções, eles colocam o preço original do produto, como se fosse um grande desconto. Então por isso é sempre bom checar com antecedência os preços dos produtos que vocês querem comprar. No caso da Black Friday na Amazon, ela geralmente dura de dois a três dias online. Tem muitas ofertas de livros e books e muitas ofertas relâmpago, que a gente tem que ser rápido ali no dedo para conseguir comprar, porque alguns livros acabam assim, num piscar de olhos. Um dos itens mais procurados é o Kindle. Ano passado o Kindle décima geração entrou em promoção, custando R$303,05 para quem assinava o Prime, né? Porém no momento está saindo R$426,55. Então vamos ver qual vai ser o preço final desse ano da Black Friday. Eu intuo algo em torno de R$350 e R$375, vamos ver. E vamos torcer para o Kindle Paperwhite também entrar em promoção. É uma opção que eu vejo muita gente interessada e não é tão fácil assim de ficar com desconto. Às vezes entra, às vezes não entra. Outros dispositivos que devem entrar em promoção também são Smart Speakers, como o Echo Dot terceira geração, que ano passado ficou por R$199. O Echo Dot quarta geração estava R$249. O Echo Show 5 por R$399. E o Echo Studio estava saindo por R$1.399. Claro que eu estou sempre de olho nos livros e books. Acho que a gente vai encontrar muitas edições da Dark Side Books, da coleção da Agatha Christie pela Harper. Deve ter algumas opções do Stephen King, box do Lupin e do Sherlock Holmes. Gostaria que rolasse uns importados mais baratos também. E alguns daqueles títulos mais populares, livros do Neil Gaiman, do Orwell, do Tolkien, algumas opções dos mais vendidos esse ano. Como eu disse, eu vou divulgar todas essas atualizações no twitter.com.br Litera Policial. Então me segue lá quem tiver Twitter. E é isso. Me diz aí como é que está a expectativa de vocês para a Black Friday desse ano. O que vocês estão esperando comprar. O que vocês esperam que entre com desconto aí numa promoção muito boa. Kindle, livros e books. Se você gostou desse vídeo, deixa uma curtida, deixa um comentário. Ativa o sininho para seguir as atualizações do Literatura Policial. Eu vou ficar por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.